Tu vives para sempre, sua ressurreição foi a assinatura do soberano do céu, pois tudo o que disse fez, e portanto o terceiro impacto de sua ressurreição é esta e é muito grandiosa, a ressurreição de nosso Senhor. De acordo com as escrituras, seu sacrifício foi aceito. Através da ressurreição, Jesus Cristo foi dado provas de que ele apoiou plenamente a punição devida aos humanos. A alma que pecar, esta morrerá. Essa é a vontade de Deus. Jesus morreu pelo pecador e quando ele fez isso, ninguém pôde exigir mais nada dele, pois quem está morto está livre da lei. Imaginem um homem que foi condenado por um crime capital, é condenado a forca, está e é suspenso pelo pescoço até morrer. O que a lei tem com ele agora? Já não tem nada com ele, pois a sentença que caía sobre ele já foi executada. Se pudesse ser trago de novo a vida, ele estaria livre do castigo da lei. Nenhum decreto que circulasse pelos domínios de sua majestade poderia tocar a ele. Pois já sofreu o castigo. Da mesma forma, quando nosso Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, depois de ter morrido, já tinha pagado totalmente o castigo que devia, a justiça pelo pecado de seu povo. E sua nova vida era uma vida livre de castigos, livre de responsabilidade. Você e eu estamos livres das reivindicações da lei, porque Jesus esteve em nosso lugar. E Deus não exigirá o pagamento tanto de nós como de nosso substituto. Seria contrário à justiça estabelecer juízo contra a fiança, como também contra aqueles por quem já foi representada a fiança. E agora, alegria sobre alegria. A carga de responsabilidade que uma vez caiu sobre o substituto é quitada dele também. Vendo que pelo sofrimento da morte, defendeu e honrou justiça e deu satisfação à lei infligida. Agora, tanto o pecador como o fiador são livres. Este é motivo de grande alegria. Uma alegria pela qual há que fazer com que as arpas de ouro toquem uma sublime melodia. Aquele que assumiu nossa dívida foi a si mesmo liberto dela quando morreu na cruz. Sua nova vida, agora que ressuscitou dos mortos, é uma vida livre de qualquer reclame legal. E é sinal para nós de que também somos livres, já que ele nos representou. Escutem, quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem nos condenará? Cristo é o que morreu, mas ainda o que também ressuscitou. Em si, este é um golpe que abate medo até ao chão quando o apóstolo diz que não podemos ser condenados porque Cristo morreu em nosso lugar. Mas aplica-lhe uma força dobrada quando clama, mas ainda também ressuscitou. Portanto, se Satanás se aproximará de qualquer crente, ele dissera que há quanto a seus pecados. Ele deve responder-lhe que Jesus morreu por ele e que seu pecado já foi quitado. Se voltar a dizer, e teus pecados, responde a ele. Jesus vive e sua vida é a garantia de nossa justificação. Pois, se nosso fiador não tivesse pago a dívida, estaria ainda sobre o poder da morte. Já que Jesus já pagou todas as dívidas e não deixou nenhum centavo pendente frente à justiça de Deus atribuído a alguém de seu povo, ele vive e é livre e nós vivemos nele e somos também livres em virtude de nossa união com ele. Não é esta uma gloriosa doutrina? Essa doutrina da ressurreição em sua repercussão sobre a justificação dos santos? O Senhor Jesus se entregou por nossos pecados, porém ressuscitou para a nossa justificação. Sejam pacientes comigo enquanto comento em continuação outra repercussão da ressurreição de Cristo. Foi uma garantia da ressurreição de seu povo. Existe uma grande verdade que não pode ser esquecida nunca, ou seja, que Cristo e seu povo são um só, tal como Adão e toda sua semente são uma. O que Adão fez? O fez como um, uma cabeça por um corpo. E como nosso Senhor Jesus e todos os crentes são um, assim o que Jesus fez? O fez como uma cabeça por um corpo. Fomos crucificados juntos com Cristo, fomos enterrados com Cristo e temos ressuscitados com Ele. Sim, juntos com Ele nos ressuscitou e assim mesmo nos fez sentar junto com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Ele disse, Porque eu vivo, vós também viveis. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, sua fé é vã e nossa pregação é vã. E ainda estão em seus pecados e os que morreram em Cristo perecerão. E vocês também perecerão. Porém, se Cristo ressuscitou dos mortos, então todo o seu povo há de ressuscitar também. É um assunto de necessidade evangélica. Não tem lógica mais imperativa que o argumento extraído da união com Cristo. Deus fez os santos um com Cristo. E se Cristo ressuscitou, todos os santos haverão de ressuscitar também. Minha alma se apega firmemente a isto e conforme se consolida seu apego, perde todo o temor da morte. Agora, nós levamos nossos seres queridos ao cemitério e deixamos cada um deles em sua estreita sepultura, dando-lhes adeus, calmamente dizendo, Assim, Jesus dormiu. O agonizante Filho de Deus passou pelo sepulcro e abençoou o leito. Descansa aqui, Santo amado, até que, desde o seu trono, rompa a manhã e atravesse a sombra. Não só nos corresponde saber que nossos irmãos vivem no céu, mas também que suas partes mortas estão sob custódia divina, guardadas e seguras até a hora marcada em que o corpo será reanimado e o homem perfeito goze da adoção de Deus. Estamos seguros que nossos corpos viverão, ressuscitarão junto com o corpo morto de Cristo. Nenhum poder poderia manter enclausurados os redimidos do Senhor. Deixa ir meu povo. Será um mandato tão obedecido pela morte como já foi uma vez pelo faraó humilhado que não pôde manter em cativeiro nenhum dos israelitas. O dia da libertação vem com rapidez. Deixe-lhe seu trono. Ilustre manhã, atente, ó terra, a sua soberana palavra. Numa forma gloriosa restaura a sua confiança. Ele subirá para encontrar-se com o seu Senhor. Além da ressurreição de nosso Senhor, Jesus dos mortos é um belo quadro da nova vida. Aqui todos os crentes já gozam. Amados, apesar de que este corpo está ainda submetido à servidão como o resto da criação visível, de acordo com a lei enunciada nas Escrituras, o corpo em verdade está morto por causa do pecado, porém, o Espírito vive pela justiça. A regeneração que ocorreu naqueles dias que creem mudou nossa mente e há dado vida eterna, mas não afetou nosso corpo além disto e tornou o templo do Espírito Santo e, portanto, é agora santo e não pode ser abominação para o Senhor, nem ser lançado entre as coisas profanas. Porém, o corpo ainda está sujeito a fadigas e dor e a suprema sentença de morte. Mas não é assim o Espírito. Dentro de nós já se cumpriu uma parte da ressurreição, pois está escrito E Ele deu a vida a vós quando estavam mortos em vossos delitos e pecados. Antes, vocês eram como os ímpios sob a lei do pecado e da morte, porém, foram liberados da servidão e da corrupção e levados à liberdade de vida e graça, tendo sido obra do Senhor, segundo a operação de seu poder e de sua força, a qual operou em Cristo, ressuscitando-lhe dos mortos e sentando-lhe à sua destra nos lugares celestiais. Agora, da maneira que Jesus Cristo viveu depois de sua ressurreição, uma vida bem diferente da que tinha antes de sua morte, assim vocês e eu somos chamados a viver uma vida celestial e espiritual, elevada e nobre, sabendo que fomos ressuscitados dos mortos para não mais morrer. Gozemos e regozijemos nisto, comportemo-nos como os que estão vivos dentre os mortos, como os filhos felizes da ressurreição. Não temos que ser escravos do dinheiro ou caçadores que vão atrás de fama do mundo. Não coloquemos nossos afetos nas coisas ímpias deste mundo, morto e putrefato, senão que nossos corações devem voar alto, como aves jovens que foram liberadas de seus ninhos, ao alto, até ao Senhor Deus e para as coisas celestiais nas quais colocamos nossas mentes. Uma verdade viva, uma obra viva, uma fé viva, estas são as coisas para os homens vivos. Temos que nos despojar da mortalha de nossas antigas concupuciências e vestir as roupas de luz e de vida. Que o Espírito de Deus nos ajude a adentrarmos na meditação destas coisas em casa. Agora, em segundo lugar, temos que considerar as repercussões deste fato, a ressurreição enquanto evangelho, pois Paulo diz, lembre-se de Jesus Cristo, da linhagem de Davi, ressuscitado dos mortos, conforme a meu evangelho. Eu sempre gosto de ver de que forma qualquer tipo de instrução está relacionada ao evangelho. Puderá ser que eu não tenha mais muitas oportunidades de pregar, porém, estou decidido a essa única coisa, que não perderei nada de tempo com temas secundários e quando pregue, haverá de ser o evangelho ou algo intimamente ligado a ele. Vou esforçar-me para cada vez mais. Vou me esforçar para ferir a quinta costela e não dar golpes no ar. Aqueles que apreciam as superficialidades podem tomar suas rações cheias delas. Porém, quanto a mim, me aterei às grandes verdades essenciais pelas quais as almas dos homens são salvas. Meu trabalho é pregar a Cristo crucificado e seu evangelho que dá aos homens a salvação através da fé. De vez em quando, ouço falar de sermões muito sedutores sobre uma coisa ou outra nova e resplandecente. Alguns pregadores me lembram um imperador que tinha uma maravilhosa habilidade de esculpir cabeças de homens em sementes de cerejas. Contamos com uma multidão de pregadores que podem fazer discursos maravilhosamente finos a partir de um pensamento passageiro. Porém, não tem nenhuma transcendência para nada. Alguns de nós estaremos frios em nossas sepulturas. antes que passe muitas semanas e não podemos dar-nos ao luxo de jogar ou de levar as coisas com leviandade. Temos necessidade de ver as repercussões de todo o ensino em nossos destinos eternos e no evangelho que derrama a sua luz quanto a nosso destino futuro. A ressurreição de Cristo é vital. Primeiro, porque nos diz que o evangelho é o evangelho de um salvador vivo. Não temos que enviar a nossos penitentes um crucifixo ou a imagem de um homem morto. Não dizemos Israel, estes são teus deuses. Não necessitamos que se vá a um pequeno Cristo criado por uma mulher. Nada desse tipo de coisas. Eis aqui o Senhor que vive e esteve morto e agora viverá pelos séculos dos séculos e que tem a chave da morte e do Hades. Contemplem nele um salvador vivo e acessível que ainda desde a glória clama amorosamente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu os farei descansar. Pode também salvar perpetuamente aos que por eles se acercam a Deus. Vivendo sempre para interceder por eles, eu digo que temos um salvador vivo e não é esta uma gloriosa característica do Evangelho. Percebam, continuando, que temos um salvador poderoso em conexão com o Evangelho que pregamos, pois aquele que teve o poder de ressuscitar a si mesmo dos mortos tem todo o poder agora e já ressuscitou. Aquele que na morte venceu a morte pode conquistar muito mais por sua vida. Aquele que, apesar de estar no sepulcro, pode romper todas as ataduras e com segurança pode libertar todo o seu povo. Aquele que, vindo debaixo do poder da lei, cumpriu a lei, liberando assim seu povo da servidão. Tem que ser poderoso em salvar. Vocês precisam de um salvador forte e poderoso e, no entanto, não necessitam de um mais forte que aquele de quem está escrito, que ressuscitou dos mortos. Que abençoado do evangelho temos para pregar o evangelho de um Cristo vivo que regressou dos mortos, levando o cativo o cativeiro. E agora notem que temos que pregar-lhes um evangelho da completa justificação. Não vimos e dizemos, irmãos, Jesus Cristo, por sua morte, fez algo pelo que os homens podem ser salvos, se eles têm uma mente capaz de assim ser e cumprem diligentemente com suas boas resoluções. Não, não. Dizemos que Jesus Cristo tomou o pecado do seu povo sobre si mesmo e suportou suas consequências em seu próprio corpo no madeiro, de tal forma que morreu e estando morto e tendo pago desta maneira o castigo. Vive outra vez e agora todos aqueles pelos quais morreu todo o seu povo cujo pecado levou são livres da culpa do pecado. Vocês me perguntarão quem são eles e eu respondo todos os que creem nele. Aquele que crê em Jesus Cristo é tão livre da culpa do pecado como Cristo é. Nosso Senhor Jesus tomou o pecado de seu povo e morreu no lugar do pecador. E agora ele mesmo tendo sido colocado em liberdade todo o seu povo é liberto em seu representante. Esta doutrina é digna de pregada. Algum indivíduo bem pode sair de sua cama para falar sobre a perfeita justificação pela fé em Cristo Jesus. Porém seria igual seguir dormindo que levantar-se para dizer que Jesus fez pouco ou quase nada por sua paixão e ressurreição. Alguns parecem ter devoneios que Jesus abriu um pequeno espaço pelo qual temos uma pequena oportunidade de alcançar o perdão e a vida eterna. Se somos diligentes durante muitos anos esse não é o nosso evangelho. Jesus salvou seu povo cumpriu a obra que a ele foi confiada terminou com a transgressão pôs um fim ao pecado e trouxe a justiça eterna e o que crê nele não pode ser condenado não pode ser nunca.